Eu tive uma experiência com meu filho Arthur, hoje ele tem sete anos, na época ele tinha quatro. E ele começou a falar pra gente que ele queria ser menina, que ele não queria mais ser menino. E começou aquilo constantemente, eu e o Luciano começamos a conversar com ele, que ele era menino, que Deus fez ele menino. E todo dia ele falava, um certo dia eu tava fazendo almoço, ele chegou na cozinha e falou Mamãe, você mentiu pra mim. Eu falei, eu menti pra você? Como? Você falou que eu não podia ser menina, e eu posso ser menina se eu quiser, eu posso fazer o que eu quiser. Eu falei, quem te falou isso? O meu amigo. Aí eu, que amigo Arthur? O meu amigo, que vem todo dia conversar e brincar comigo. Aí eu falei, que amigo é esse? Onde ele tá? Ele tá ali no sofá, conversando comigo. E ele falou que se eu quiser ser menina, eu posso ser. Aí eu falei, me leve então, me mostra o amigo. Aqui, ele aqui sentado. Aí eu falei, como é que é esse amigo? Que roupa ele tá usando? Ah, ele é um moço, tá usando uma roupa toda branca, um chapéu branco e um lencinho vermelho no pescoço. Quando ele falou isso, na hora eu gelei. O meu filho de 4 anos estava me descrevendo o Zé Pilinto, ele sentado no sofá da sala e todo dia ele vinha conversar com ele. Aí eu falei, esse seu amigo vai embora agora, em nome de Jesus. Peguei ele, levei pro quarto, ajoelhei, botei a mão na cabeça dele e comecei a orar. E conforme eu ia orando, repreendendo aquela ação maligna na vida dele, ele ia se debatendo e gritando, não, para mamãe, para mamãe. E eu continuei orando. Orei, empurrando as mãos na cabeça dele por 40 minutos, até que ele caiu ajoelhado no chão e começou a chorar, 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 chorar. Depois me abraçou, me pediu perdão. E eu orei a Deus e pedi pra Deus me mostrar tudo que estava influenciando ele a ter aqueles desejos, aquela presença maligna na vida dele. E o Senhor foi me revelando alguns programas de televisão que ele vinha assistindo. que estavam influenciando ele ter esse desejo. E, dentre alguns programas, Deus me mostrou o Bob Esponja, que é totalmente afeminado. Alguns desenhos do Cartoon, Hora de Aventura, apenas um show. E, no Hora de Aventura, inclusive, teve um episódio. O único episódio que eu assisti foi o Espírito Santo que me mostrou. Os dois bonecos se beijaram na boca e um outro personagem, que eu nem me lembro quem era, estava chorando, falando que o namorado dele não queria mais nada com ele. E só relacionamentos homossexuais. E é um desenho que tem a classificação livre e passa o dia inteiro em qualquer horário. E também o Bendez, né? Além do Bendez ser completamente rebelde e não respeitar o pai, tratar mal o pai, ele se transforma em dez monstros diferentes. E eu pude ver que ali são dez espíritos diferentes que possuem aquele garoto. E Deus colocou no meu coração para que eu começasse a tirar essas coisas do Arthur. Porque o Bendez foi bem forte nesse momento, porque foi justamente o período que ele estava gostando muito do Bendez e pediu alguns bonecos do Bendez. E nós demos alguns bonecos do Bendez para ele. E foi justamente nesse momento que ele começou a ter esses desejos, começou a ficar irritado e confrontar a gente, dizendo que ele podia ser menina assim, se ele quisesse. E desde então eu oro constantemente. E tenho observado muito. Tudo que eles vão assistir na televisão, eu sento e assisto junto. E algumas coisas, eu vejo coisas absurdas, desenhos infantis que eu proíbo. E o inimigo não está para brincadeira. E realmente, a gente tem que fazer a nossa parte em casa diariamente e controlar tudo que os nossos filhos veem na televisão. Porque a gente está vivendo tempos difíceis e o inimigo quer tragar a vida dos nossos filhos. E eu espero que possa ajudar alguém com esse depoimento. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?